Alô galera da Vila Valqueira, uma boa noite para todos vocês. Aqui quem fala é o Rodrigo Música, diretamente do bairro da Vila Valqueira. Bom, aulas de improvisação na guitarra eletrônica, como vocês estão vendo aqui em minhas mãos, aqui no bairro de Vila Valqueira, a domicílio, aulas particulares, ao preço de nada mais nada menos, R$ 20,00 a hora a aula, ou R$ 80,00 por mês. Aulas particulares com o professor de guitarra eletrônica, aula de improvisação com o Rodrigo Músico, a R$ 20,00 a hora a aula, ou R$ 80,00 por mês. Bom, telefones para contato com o Rodrigo é 8650-0982, meu telefone celular, e o meu telefone convencional é 3734-6520. O e-mail para contato é luisrodrigo81-hotmail.com.br. Repetindo novamente, telefone de contato, 3734-6520, ou convencional, e o celular é 8650-0982. Improvisação na guitarra eletrônica, estilo blues, rock'n'roll, jazz, bossa nova, pop rock, entre outros. Escalas, arpejos, técnicas de guitarra. Só falar com o Rodrigo Músico pelos telefones fornecidos no meu canal. Muito obrigado, uma boa noite para os senhores, fiquem com Deus.